Hi, sonofabiches! Gente, e aí? Chegou a estrela? Ferdinando? Ferdinando não pode ser, porque Ferdinando não seria estrela, seria a Via Latte inteira, né? Você contou até pra Angel. Não contou nada pra mim, não. Ela é minha amiga, meu amorzinho. Eu fiz a reserva pra ela nessas peluncas. Pelo amor de Deus. Me apresenta pra ela, Angel. Me apresenta, por favor. Pode deixar que eu vou resolver tudo pra você, porque eu já descobri que ela gosta de animais de pequeno porte. De grande também, né? Vaca. Bora, Maicon, bora. Chihuahua, hein? Chihuahua... Chihuahua raivosa, né, gente? Não liga, não. É característica da raça mesmo. Seda! Dois minutinhos falar contigo. Aqui, ó. Te dou 20 reais, 4 litrão e 8K crudinha pra tu, ó, tomar estalano. Me conta com essa ebilei bebada. Vai ficar só entrei você. Ninguém mais vai saber. Não tem como que só você já são 4 pessoas, né? E você tem cara de fofoqueira. Não vou contar pra você coisa nenhuma. Eu, hein? Aí, gente! Garota agressiva. Indy, a gente tinha que ter mandado alguém no aeroporto pra pegar. Não precisa mandar ninguém no aeroporto, que ela é milionária. Ela vai descer já já com o helicóptero aqui no meio dessa merda. Espera! Eu, I, 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 I... Meu? Meu Deus! Meu Deus! E aí, gente? A barra tá limpa? Tá limpa, né? Não tira o óculos agora, que isso aqui é fofoqueira sinistra. Vai contar pra todo mundo que é você. Agora tu vê, eu esperando o caô-rema, o bumo-galhaço. Homem gostoso pra maciagear meu mexilhão, manda outra russa. Eu já tive uma russa na outra temporada, tem outra agora. Bicha feia, gorda, beça. Tudo bem? Tudo ótimo. Eu sou a dona Jo, muito prazer. Eu estou tomando conta, assim, interinamente aqui do hotel. Não é cinco estrelas, tá? Mas assim, a gente aqui é muito, como eu posso dizer, acolhedor. Acolhedor, que ela quer dizer, é ruim. Senta aqui, ó. Vamos sentar aqui um pouquinho. Obrigada. Mas fica tranquila que você vai ficar no melhor quarto que a gente tem aqui, tá? Não, mas olha só, pelo amor de Deus, não precisa desalojar ninguém por minha causa, não, tá? Porque eu vim pra cá sabendo que o hotel era ruim. Não. Já sei. Olha só, calma, você vai dormir no meu quarto, fica super tranquila. Ah, tá, mas tem duas camas, né? Não, mas aí a gente dorme junto, você sentiu uma saudade de Luciano, você já dá uma roçada. Vamos deixar isso em aberto? Vamos deixar isso em aberto? Tá, tudo bem. Peraí, só se eu perguntar uma coisa com vocês aqui. Vocês são superamigas e se conheceram onde? Ih, não, anjo. A Anjo era Angel do Clube da Criança, na mesma época da Giovanna Antonelli. Ah, e nem me fala em Giovanna Antonelli, gente. A Giovanna Antonelli era superinvejosa comigo, dona Jo. Aí eu explodi de Angel e ela virou a Giovanna Antonelli. Você tá falando da Giovanna Antonelli e Giovanna Antonelli? Giovanna Antonelli que fez o clone. Lembra de Giovanna Antonelli, dona Jo? Sim, claro. Menina, eu fico até com medo. Será que essa menina pegou trabalho depois do clone? Que eu vim morar em Miami. Aliás, eu tô muito feliz que você manteve o seu nome artístico Angel, né? Porque o teu nome era meio ruim, né? Não, peraí. Você não se chama Angel? Gente, fica aqui entre nós. Meu nome é Irací. O dublê do Brad Pitt está saindo a How Much, hein? Ah. Não, o dublê não é doble. Dublê. Ah. Tá caro, né, gente? Andy, Leonardo DiCaprio, tá saindo a How Much, hein? O dublê. Porra, tá caro. E o dublê do... A pessoa que parece com o dublê, tá quanto? O dublê do dublê. Ah, tá muito caro isso. E aí, gente? Passou no teste? Ah, passei, passei sim. Mas chegando lá, eu fui reprovado. Ah, agora não tem mais jeito? É, nem agora, nem nunca teve, né? Ai, meu Deus do céu, deixa eu vir pra minha marca aí, olha só. É, o que que aconteceu? Então, eu não entendi. Porque eu tava lá fazendo as minhas improvisações, fazendo as minhas imitações, aí de repente... Deixa você achar que eu pego. Vai. Então, eu não sei o que aconteceu. Porque eu tava lá fazendo as minhas imitações, aí tava todo mundo rindo e tal, mas aí um cara começou a rir muito, se engasgou, passou mal e me expulsaram de lá. Ou seja, eu acho que eu não dou pra torre. Todo mundo dá pra torre. Não viaja, tá? Me fala uma coisa... Ah, barulhinho de ideia. Ih, tive uma ideia. O que que você sabe fazer? O que que você sabe fazer? Vamos lá. Então, é assim... Olá, criançadas! Quem quer brincar? Para, meu. O que que é isso? Com quem é o Mickey? Ah, para. Não tem nada de Mickey. A gente tem que fazer uma coisa, assim, mais realista, assim. Eu pensei, de repente, assim, o que que você acha, assim? Eu faço a Angelina Jolie e você faz o Brad Pitt e você me beija. Mas eles não se separaram? Sai da quintal, você tá dando problema. Sai. Porra. Alô? Ah, eu tenho mais uma aqui que eu sei fazer. Ah, eu tenho uma fala no texto antes, viado. O que que você quer? Tenho mais uma que eu sei fazer aqui, ó. Ó o que que... É uma das minhas especialidades, é o flipper. Vou ligar, então. Peraí, só um minutinho. Adorei. Alô? Vocês têm fantasia de golfinho? Dolphin Kustmanns. Heavy? Então, tá, eu quero. Traz o cartão, tá? Mas é de machine. Até logo. Contratado. Eu? Eu? É! Você que falou pra mim, pra eu confiar nela. Não, tá resolvido o problema. Ela chegou aqui. Pode deixar que eu vou falar com ela. Gente, tá demorando demais isso. Se fosse uma festa na casa de Beyoncé, isso aqui já tava pronto. Eu não quero saber, eu quero saber, cadê a pessoa? Fala alto, né, gente? Tá microfonada, linda. Tá? Não tem como eu te falar, tá? Porque eu assinei, isso aqui não é Meier, não. Isso aqui eu assinei um contrato de sigilo. Eu não vou discutir com você, não. Olha só, eu tô precisando de um tanque. Pra quê? Sabe aqueles, aqueles caixas d'água que tem em cima da tua casa no Meier que você toma banho? Sei. Eu preciso de um pra cá, só que chique. Você vai falar... Agora que é a pessoa que vem... Você deu sorte que eu não posso abaixar mais, meu limite é aqui. Aí, agora que você falou com educação, eu posso te dizer, é o ator. Ator? Sim. E gostoso. Gostoso. E trabalha com água. Ei, Ju, ei, Ju, não precisa falar mais. É você que é, a comã. Não posso confirmar nem desconfirmar. Não precisa confirmar nem desconfirmar. É, anjo, eu sei, anjo. É, o acamã. Então tá, então eu vou indo, tá bom? Tá. Thank you and fuck you. Tá, que eu. Bom dia, meus queridos analfabites. Você tá dizendo que a gente é o quê? Ela xingou a gente de filha da... Claro que não, garota, bit é praia. Não é bit, é você, não. Eu, hein? Dona Jo, bit, existe bit e bit. É diferente. Aham. Entendi. Bit e bit. Tá, vem cá, me fala, você conseguiu o carro, afinal? Um carro grande pra caber a todo mundo? Vai ser enorme o carro, caber até o chapéu equivocado da senhora. Ligar não, comadre, eu quero saber que nesse carro vai caber meu isopor, meu litrão. De repente... De repente eu levo o da cracuda também e o meu churrasco. Terezinha, olha só. Praia Grande, foi na temporada passada. Aqui em Miami, eles não aceitam farofeiros. Exatamente, amor, tá? Escuta o que Stuart Little tá falando. Tá? Tá. Não é, não existe farofa em inglês. Aqui em Miami, a gente usa cooler. Eu não quero saber dessa merda. Eu quero levar meu isopor, minha churrasqueira, minhas bebidas. Eu gosto de cerveja gelada, de estalano. Vai você tomar no cooler.